Oi, eu sou o Fefo, seja bem-vindo ao meu canal e nesse vídeo a gente vai falar sobre o que nós já sabemos sobre o novo Girl Group da YG Entertainment. O ano tá quase virando, 2020 tá aí batendo na porta e a gente sabe que esse grupo tá previsto pra debutar no primeiro semestre de 2021, então eu achei que agora é a hora certa pra gente especular um pouco o que a gente pode esperar desse grupo. Antes de eu entrar nesse assunto, não esquece de deixar o like e se inscrever no meu canal se você for novo por aqui, seja muito bem-vindo, tem muito conteúdo de K-pop, me ajuda a crescer aqui no YouTube, sua inscrição me ajuda demais, é só um cliquezinho que você dá ali embaixo. E se você puder me seguir nas redes sociais também, eu ficaria muito agradecido. Vai lá no Instagram e no Twitter que estão aqui na descrição do vídeo, tá bom? Antes de começar, que fique claro que esse vídeo tá cheio de rumor, e rumor você sabe que pode ser completamente verdade como pode ser uma mentira absoluta. Então não levem tudo que eu disser aqui como fato, tá bom? Vamos especular mesmo, vamos comentar o que as pessoas estão comentando por aí e ver o que dá. E além disso, também vale dizer que pode ser que algumas informações aqui estejam desatualizadas, porque essa questão de novo grupo, de trainee que vai entrar não sei aonde, é tudo muito incerto. Então assim, alguém viu fulana naquele prédio, alguém acha que essa ciclana tá na YG. Então assim, é tudo muito na base do achismo, e como tem muita gente comentando, pode ser que alguma informação se perca nesse meio. Se você tiver alguma correção sobre as coisas que eu digo aqui, deixa aqui nos comentários, tá bom? Bom, como eu disse, o grupo tá previsto pra debutar no primeiro semestre de 2021, e há rumores de que o grupo pode vir mais cedo do que a gente espera. Embora, esse foi um rumor também dito na época do novo Girl Group da SM, e a gente sabe que o Aspa, na verdade, demorou um pouquinho mais, então vamos com calma. Pra quem não sabe, a YG Entertainment é a casa do 21 e do Blackpink, dois dos maiores Girl Groups que já passaram pelo K-pop. E Blackpink continua traçando um caminho incrível, não só na indústria fonográfica da Coreia, como do mundo inteiro. Com isso, só com esse fato, já dá pra gente saber que o novo Girl Group da YG vai ser incrível. Deixando as críticas pra empresa de lado, vocês acham mesmo que quem fez 21 e Blackpink, tem chances de errar. Então, com certeza, a expectativa pra esse grupo tá lá no alto, e com razão. Todo mundo quer ver o que vai vir da empresa, o que a empresa tem a oferecer agora. Até porque Blackpink foi um sucesso gigantesco, né? É um sucesso gigantesco, é um fenômeno mundial. Então, ver os próximos passos da empresa é uma coisa que instiga a nossa curiosidade. E vale ressaltar também que o surgimento desse novo grupo não significa o fim do Blackpink, nem nada assim, tá bom? Então, vamos dar um nome pra esse grupo, já que dizem os rumores de que o novo grupo da YG vai se chamar Baby Monsters. A YG registrou naquele sistema de direitos de uso o nome Baby Monsters no ano passado, o que fez muita gente especular que esse seria o nome do novo Girl Group. Até porque, se a gente lembrar, esse foi um dos nomes também que foram cotados pra ser do Blackpink antes do debut. Então, já sabendo que a ideia de criar um grupo chamado Baby Monsters existia lá atrás, por que não agora? Principalmente com o fato da empresa ter registrado esse nome, tanto na escrita em inglês, quanto na escrita coreano também. Além disso, uma abreviação desse nome também foi registrada pela empresa, chamada Beemon. Muita gente não gosta desse nome, na verdade eu não entendo porquê, porque eu acho que é um nome forte, eu acho que é um nome chamativo, eu acho que teria um impacto internacional, do mesmo jeito que teria um impacto nacional, porque Beemon, a abreviatura, é muito bonita, tipo, tanto a escrita quanto até ouvir a palavra é gostoso. Então, realmente eu gosto de Baby Monsters, eu gosto das variações, e eu acho que tem tudo pra ser um nome forte, um nome que vai carregar o grupo aí pelos próximos anos. Mas se não for também, tudo bem. E justamente no começo de 2020, também saiu um artigo dizendo que o grupo da OID estava previsto pra debutar até o fim desse ano agora, 2020. Mas a gente sabe que esse ano foi um ano completamente atípico, né, a gente viveu muitas coisas que ninguém esperava viver, então faz sentido, querendo ou não, né, o grupo ter sido adiado um pouco. Por isso que consta nos relatos mais atuais que o grupo, na verdade, vai vir no primeiro semestre de 2021. Até porque 2020 tá sendo bastante focado no Blackpink também, né, o grupo tá tendo bastante promoção, vários singles, agora tem mais coisa pra vir aí em dezembro, então realmente vamos deixar esse espaço pro Blackpink, porque elas foram injustiçadas por muitos anos, e é claro que quanto mais promoção elas tiverem, melhor. Tem duas trainees que são as mais cotadas pra estarem nesse grupo. Mas como eu disse, é tudo rumor, tá? Pra você entender, a OID tem uma subsidiária chinesa chamada Shining Star Culture. Então as trainees que estão nessa empresa subsidiária chinesa, querendo ou não, também estão com o selo da OID, são trainees da OID, né, debaixo do guarda-chuva da OID. E duas trainees dessa empresa foram participar daquele reality U2, que inclusive uma das juradas foi a Lisa do Blackpink. Nesse reality, elas se apresentaram como Baby Monsters. Baby Monsters. O que levou a galera a especular que talvez Baby Monsters fosse um grupo chinês, já que as trainees chinesas estão se apresentando com esse nome, né, com esse título, então talvez esteja nos planos da OID debutar um grupo chinês. Esse foi um rumor também muito veiculado por aí. Particularmente, eu tenho uma teoria que derruba ele, eu vou guardar aqui pro futuro do vídeo. As duas trainees que participaram foram a Vicky e a Jane. As duas trainees esbanjaram talento na dança, no vocal, no rap, inclusive elas são muito visuais, muito bonitas, o que claramente chamou a atenção de todo mundo, porque são duas trainees que aparentemente já estariam prontas pra debutar, né, elas já estão, assim, num nível muito alto de treinamento, elas estão demonstrando seus melhores trabalhos ali no reality show, então por que não já trazer elas pro novo girl group da OID também? A gente sabe que a OID não se limita a trainees coreanas, né, Blackpink mesmo tá aí de exemplo pra isso, então trazer duas trainees chinesas para o debut do grupo coreano faria muito sentido. E apesar desse show que elas deram no reality, elas foram eliminadas até que muito precocemente dentro do programa. E isso corrobora pra minha teoria de que talvez a OID não debute um grupo chinês tão cedo. Eu acho que esse retorno do público, delas não terem ganhado reality, delas não terem ficado numa posição muito alta, já mostra que talvez a China não esteja tão aberta assim pra, sei lá, consumir trainees que estão numa empresa coreana. Pode ser coisa da minha cabeça? Pode ser coisa da minha cabeça, mas a gente sabe que a relação entre China e Coreia é um pouco complicada, então talvez o fato das meninas terem saído tão cedo do reality, o que mostra talvez um bloqueio do mercado chinês ali, talvez faça com que elas realmente sejam direcionadas e encaminhadas para a sede na Coreia do Sul, para treinar ali com um novo grupo. E inclusive nessa nota vale dizer que recentemente ambas foram vistas no prédio da OID lá na Coreia do Sul, o que levanta muita, muita, muita suspeita, porque são trainees chinesas que estão frequentando a sede na Coreia do Sul. E eu li na internet que o integrante do Treasure, que eu não sei quem é porque eu não acompanho o grupo, mas assim, eu li os relatos, ele disse que os trainees estrangeiros só vão para a sede da Coreia do Sul quando é para fazer avaliações. E a gente sabe que essas avaliações mensais, como ditas também no documentário do Blackpink, são para definir o potencial de cada integrante ali, quem vai debutar no grupo e quem não vai. Então, se essas trainees estão participando das avaliações lá na Coreia do Sul, dá para a gente entender que o novo girl group já está sendo preparado e as integrantes já estão sendo selecionadas e que elas estão sim cotadíssimas para estarem lá. Além disso, a OID tem muitas trainees novíssimas que nasceram tipo em 2006, e isso faz com que elas meio que já estejam descartadas pelo público de estarem no novo girl group da OID. É claro que a OID pode nos surpreender, mas quando eu digo descartadas pelo público, eu digo que a gente avalia um pouco o padrão da OID, o padrão de idade, né? A gente sabe que a OID não está acostumada a debutar integrante com 13, 14 anos, então espera-se que realmente elas continuem treinando na empresa por mais alguns anos, e quem sabe debutem no próximo grupo depois das Baby Monsters. Além da Vicky e da Jenny, tem outras trainees que também estão nessas subsidiárias chinesas, como a Bella e a Berta. Mas como a gente não tem muita informação sobre elas, não dá para saber se elas também seriam encaminhadas para esse grupo sul-coreano, ou se elas continuariam treinando na China na eventual criação de um grupo por lá. Vocês sabem que uma coisa muito comum nesses rumores da Coreia são os insiders, os infiltrados, que aparecem sabendo de tudo, informações internas que ninguém mais sabe, e eles dão assim com uma super... antecedência. Era essa palavra que eu estava procurando. A gente viu isso no ESPA, por exemplo, onde um insider deu muitas informações sobre o grupo, mesmo antes da gente conhecer Black Mamba, e agora um suposto insider também disse que tem informações privilegiadas sobre esse novo girl group da OID, e ele disse que a gente pode esperar um grupo com integrantes acima da média da OID, no caso, né? 21 tem 4, Blackpink tem 4, então a gente pode esperar um grupo acima da média disso. Quem sabe umas 7, 8, 9 integrantes nesse novo girl group da OID. E isso abre imagem para que muitas trainees entrem, né? Eu te disse aqui dois nomes que talvez sejam os mais cotados, sendo que esses dois nomes vêm de uma empresa chinesa, então eu tenho certeza que a empresa sul-coreana também guarda ali os seus tesouros. Como eu não conheço muitas outras trainees por nome, eu nem vou me aprofundar muito, até porque, como eu disse, essas informações estão mudando o tempo todo. Quem você acha que está na empresa, semana que vem sai uma notícia que ela saiu, né? Olha o que a gente aprendeu com o Itzy e a Sumi, por exemplo. Então não vamos dar nada como certo, vamos só trabalhar com essas especulações mesmo, e ficar ansioso para ver o que a gente vai esperar desse grupo. Bom, por enquanto é isso que a gente sabe sobre o Baby Monsters, deixa aqui nos comentários o que você está esperando desse novo girl group da OID. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, se você gostou, deixa o like, compartilha com seus amigos, se inscreve no meu canal se você for novo por aqui, vai me seguir nas redes sociais, como eu já disse lá no começo, e é isso aí, a gente se vê no meu próximo vídeo. Tchau, tchau!